Olá meus amigos, é com satisfação e alegria na graça do Senhor nosso Deus, tá pessoal? Estou aqui para divulgar mais um canal, uma matéria aí, para o nosso canal Sueli e Douglas Aguiar, tá bom? Hoje nós estamos aqui na nossa orla do Mar Pequeno, né? Em Pedrinhas, Ilha Comprida E estamos aí fazendo um vídeo aí para vocês que têm nos acompanhado, tá? Aliás, eu já quero agradecer a todos vocês que se inscreveram em nosso canal, que têm curtido, que têm compartilhado, tá bom galera? Então, eu sou muito grato a Deus e a vocês por esse carinho, tá? Hoje nós estamos aqui na nossa Vila de Pedrinhas, na nossa querida Ilha Comprida, né? Litoral Sul do Estado de São Paulo, ó, aí Aí galera, lugar lindo, bacana Onde podemos aqui, né? Ter a nossa natureza aí, apreciar a nossa natureza, tá? A nossa fauna, a nossa flora, tá bom? E hoje está aqui, pessoal Aí, ó, sabe o que é aqueles pontos ali, pessoal? Não sei se vocês vão conseguir identificar aí Ó, mas aqueles pontos brancos ali, ó E negros, né? São ninhos, tá bom pessoal? Os ninhos aí das aves, tá? Que povoam aqui a nossa região, né? Então, eles vêm fazer ninhos e fazem Eles aproveitam aqui um lugar que é, né? É protegido, né? Por lei e também pelos nossos moradores e visitantes Então, eles aí ficam à vontade aí Para a construção dos seus ninhos, tá bom galera? Olha lá, olha lá que lindo Tá vendo, pessoal? Olha lá, olha que lindo Olha lá A garça pegou, né? Ali um crustáceo E levou ali, né? Um alimento, né? Não consegui identificar o que é Mas levou ali para o seu ninho, tá? Para alimentar os seus filhotes, tá bom galera? Tá aí pessoal Ventura aí, né? Pela nossa querida Elia Comprida Pela nossa querida Pedrinhas Né? E que a graça do Senhor, nosso Deus aí Continue sobre Sobre esse nosso local aqui, tá? E eu faço um convite a vocês A quem não conhece a nossa região ainda Que olha, sintam-se à vontade, tá? Nós temos aqui Um lugar muito lindo, né? É 74 quilômetros de praia, né? É manguezais Enfim, né? Tenho certeza absoluta Que são aí Ingredientes, né? Ou fatores Que podem enriquecer, né? A sua vida E podem enriquecer, né? O seu conhecimento, tá? E alegrar muito o seu coração Tá bom galera? Eu vou ficando por aqui Porque está chovendo aqui Na nossa querida Elia Comprida Na nossa vila Na nossa cidade E na nossa região Então para que não Venha danificar o nosso equipamento De gravação aí Estarei encerrando as gravações, tá? Mas eu peço que vocês Curtem Curtem Compartilhem, né? E dê aí o nosso Dê mesmo aí Aquele like E joinha Para nós aí, tá? Para que possamos Brevemente estar Trazendo outras matérias Tá bom pessoal? A gente está meio na correria Por esses dias Não tem gravado quase vídeo, né? Porque estamos saindo aí Candidatos pela nossa cidade Então Aproveitei Tirei um tempinho aqui Para mostrar Essa exuberância Para vocês aí, tá? Então forte abraço a todos Deus os abençoe E tenham todos Um feliz e abençoado Mês de novembro Para a glória do Senhor Nosso Deus, tá bom galera? Forte abraço a todos Obrigado